Mamãe, compra um carrinho pra mim? Não! Nada, Nhoque, parece um menino mimado! Meu Deus, Nhoque, para de chorar, eu vou lá comprar e já volto, vai! Nhoque, venha ver que coisa mais linda que a mamãe comprou pra você, vem! Ai, 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 tô indo, tô indo! Um carrinho de boneca! Não, senhor, é um carrinho de menino peludo mimado! Brincadeira, meu menino, esse carrinho é digno de um príncipe! E a gente, mãe? Ah, vocês também são príncipes, vai caber todo mundo nesse carrinho! É, pensando bem, mamãe, eu tô na vida que eu pedi a Deus, eu amei! É delicioso! E a gente vai estar com você em todos os lugares, mamãe!